Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu tiro leite de coco. Aí, daí eu já, eu não gravei o descascando os coco. Vai ter muita gente que vai dizer, ah, já sei tirar o leite de coco. Mano, pois é que eu tô mostrando pra quem não sabe. Assiste, comenta, mas aí você já sabe, fique quieta e é pras pessoas que não sabem. Gente, vocês acreditam, tem muita gente que, quando eu falo assim, que eu uso leite natural do coco, as pessoas perguntam como tira, realidade total. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, é tão fácil e as pessoas não sabem. Tem gente realmente que não sabe tirar leite de coco. E aí, eu já tô, mostrei o processo tirando da casca grossa, né, e depois eu fui cortando. Eu não tiro essa casquinha preta, porque eu vou usar só o leite, né, então não tiro. E daí, já cortei ele todo, depois fui bater, cortei, lavei e fui bater, né, todos. E esse leite, gente, eu uso pra vários tipos de coisa. É, tanto pra colocar em comida, ou às vezes quando eu faço algum tipo de bolo, alguma coisa, eu coloco. Muguzá, né, eu também coloco. E, gente, vocês acreditam que antigamente eu tirava o óleo. É, aqui é porque onde eu moro não tem mais coco, né, mas só que tinha uma cidade que eu morava, que tinha bastante coco, e eu tirava o óleo pra vender. O óleo natural mesmo do coco, é muito maravilhoso. Gente, já curte, comenta e compartilha se você gostou.